A partir de hoje Estou desesperado, sem saber o que fazer Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher Sou um prisioneiro, não estou a aguentar Vai ser esta noite que tudo vai mudar Quando sair do trabalho Vou beber para esquecer Ganha coragem, escrever a mensagem Meu amor, preciso te dizer A partir de hoje chego às duas, três ou quatro Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Pois meu amor, viver assim eu já estou farto Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto A partir de hoje chego às duas, três ou quatro Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Pois meu amor, viver assim eu já estou farto Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Que amor tão louco, ela tem por mim Cansado chego em casa e são perguntas sem fim Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão Tudo o que eu faço precisa explicação Quando sair do trabalho Vou beber para esquecer Ganha coragem, escrever a mensagem Meu amor, preciso te dizer A partir de hoje chego às duas, três ou quatro Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Pois meu amor, viver assim eu já estou farto Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto A partir de hoje chego às duas, três ou quatro Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Pois meu amor, viver assim eu já estou farto Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Quando sair do trabalho Vou beber para esquecer Ganhar coragem, escrever a mensagem Meu amor, preciso te dizer A partir de hoje chego às duas, três ou quatro Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Pois meu amor, viver assim eu já estou farto Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto A partir de hoje chego às duas, três ou quatro Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto Pois meu amor, viver assim eu já estou farto Vou alugar um quarto, vou alugar um quarto A partir de hoje chego às duas, três ou quatro Pois meu amor viver assim eu já estou farto Vou alugar o quarto Vou alugar o quarto